Olá pessoas lindas, tudo bom com vocês? Espero que sim, comigo está tudo ótimo. O batom de hoje é o da Nina Gabriela, sim, líquido efeito mate para ter blogs, olha. Lindo não? Estou olhando no outro espelho. Nina arrasou, parabéns Nina, gostei muito. Finalmente, hoje eu vou falar sobre alguns dos produtos que eu uso na minha pele, alguns dos meus cuidados faciais. Por que alguns, Maraísa? Porque eu vou na dermatologista todo mês, então minha receita, eu já falei diversas vezes, ela é enorme, minha receita é duas páginas. Então, assim, a minha médica, a doutora Kathleen, aliás, vocês não conhecem a doutora Kathleen, que vocês são? Aqui, olha, o insta dela para vocês seguirem. Ela fez algo especialmente para mim, entendeu? Então, eu não vou mostrar todos os produtos aqui, eu vou mostrar alguns e explicar porque também eu gosto deles, porque eles foram importantes para mim, na minha pele, não sei o que. Então, é isso, tá? Então, vamos logo para iniciar, né? Eu vou começar logo esse vídeo, porque senão eu vou até amanhã. O primeiro, o primeiro eu deixei lá. O primeiro que é o óbvio, que é a limpeza do rosto. Vou pegar. Esse daqui, que é o da Vichy, é o Normaderm Gel de Limpeza. Por quê? O Normaderm, a Normaderm é uma linha para pele oleosa com tendência a acne. Este é o meu tipo de pele. Esse gel é o melhor gel que eu já usei. Eu não sei quantos frascos desses de 400ml, que é o melhor, eu já usei. Eu também carrego o pequenininho de 50ml para as viagens. Ele é maravilhoso. Então, nas viagens, não é necessário, sempre está o de 50ml pequenininho. E esse daqui é maravilhoso, eu amo. Ele limpa a pele, ele não deixa a pele repuxando. Ele é o que controla, ele foi o que controla o melhor, o óleo do meu rosto. E, claro, que com a sinergia de todos os meus produtos de tratamento, ele teve esse resultado. Mas, assim, é um produto que eu indico de olhos fechados para todo mundo que tem a pele oleosa. Ok. Aí, vamos hidratar com Normaderm Skin Corrector. Estão vendo a mesma linha. Eu uso Normaderm Skin Corrector, mas não todos os dias. Os produtos que estão aqui, eu não uso todos os dias. São dias alternados, escolhidos por quem? Pela minha dermatologista. Por isso, eu insisto na necessidade de você consultar um dermatologista. Então, Normaderm Skin Corrector, ele é um hidratante. Também, por que Corrector? Porque ele trabalha, ele diminui os poros, quer dizer, diminui a aparência dos poros. Ele também vai dar um aspecto mais seco para a sua pele. Além de controlar a oleosidade. Aqui diz que ele tem cuidado clareador anti-acne e hidratação 24 horas. Pele oleosa precisa, sim, de hidratação. Correto? Então, ele hidrata a sua pele 24 horas e também tem aquele cuidado clareador. Para quê? Para as manchas de acne. Por falar em clareador, eu vou entrar neste mundo. Eu uso alguns produtos que clareiam manchas. Por quê? Porque a minha pele, ela, quando aparece uma acne, a acne vai embora e deixa mancha. Eu estou com uma manchinha aqui, eu estou com algumas aqui também. Então, o que acontece? A acne foi embora, ela deixa a mancha no meu rosto e eu fico ferrada. Porque aquilo demora muito tempo para sair. Quissá meses. Sim, demora meses para sair. Eu estou com batom no dente? Não. Então, desculpa. Vou falar de dois produtos, perdão, três produtos clareadores. O primeiro é o Clarifian da ROC. Ele é um sérum concentrado, 40 ml. Eu comecei a usar esse daqui faz dois meses. Ele é bom, ele é um produto relativamente caro, tá? Ele é um sérum, você passa antes de qualquer coisa, tá? Ou você pode passar, e logo após passar no seu anti-idade. Você pode passar pela manhã e após o protetor solar. Ou então, passar a noite, deitar e dormir. A textura é boa, ele dá uma uniformizada boa no tom da pele. E ainda mais aqui, ó. Nas olheiras ele também trabalha nessa área. Então, o primeiro foi o ROC Clarifian. O segundo e o terceiro são produtos que vocês já conhecem, que eu já mencionei, mas falo novamente. A Advanced Pigment Corrector da Skin Circles. Esse daqui, ele trabalha nas manchas, especificamente nas manchas. Então, Advanced Pigment Corrector. Ele corrige as manchas do teu rosto, entendeu? Então, ele você pode passar também dia, noite, logo após o protetor solar. Textura maravilhosa, rende muito e ele tem um trabalho contínuo na sua pele. Então, assim, você usa esse, você compra outro, é algo contínuo, é algo com o tempo. O terceiro é o Blemish Plus Age Defense. O que acontece? O Blemish Plus Age, ele tem duas frentes. Ou melhor, é, ele é pra uma acne adulta e também um anti-idade. Ou seja, ele age de duas formas. Gosto porque a textura dele é uma textura líquida, textura cérebro, ele vem em contato gotas. E ele é maravilhoso, você pode pintar apenas em cima da acne, quando você tá com uma acne, porque ele seca. Quando a manchinha tá muito mais forte do que o resto do rosto, você coloca ele apenas em cima daquela mancha. Ou você usa todos os dias, prefiro usar à noite, indicado pra usar à noite. Antes de dormir, você passa ele maravilhoso, tá? Mais uma vez, eu alterno os dias, porque isso foi recomendado pela minha dermatologista. Tenho usado também esse Fluid Anti-Age Pro-Renove da ROC. Esse daqui é um anti-idade, porque a idade bate, né gente? Esse é pela manhã. A idade chega e ele é um uniformizador anti-envelhecimento. Oh my God! Sim, eu gosto. É toque, é bem líquido. Líquido não, bem fluido, bem gostoso de passar e fácil de espalhar na sua face. Também não é um produto muito barato. Nem ele, nem também a linha SkinCiricals. Mas são produtos que funcionam. Essa linha eu sou apaixonada. É muito, muito mesmo. Essa linha não é essa marca. Aí, nos olhos, nos olhos, não é nenhum que a Dermata indicou. Tenho usado esse daqui da Guerlain, a Belle Royale. É um serum, cadê? É um serum que esculpe. Ele é assim, ele tem um negócio aqui como se fosse um aplicador bem pesado, que você espalha, né? E ele, vamos dizer que ele estica essa área do seu olho e ilumina. Ele estica as olheiras... estica. A função dele é como se fosse uma função tensora, que deixa a parte mais lisa e um aspecto mais jovem. Entenderam? Mais ou menos isso. Então, ele é bom. Eu gosto. Você pode passar tanto pela manhã quanto à noite. E eu tenho passado mais à noite. Muito bom. Muito bom mesmo. É a Belle Royale Gold Eye Tech, da Guerlain. Aqui embaixo, no box de informações, tem o nome de todos os produtos. E o Solar Maraíza? O Solar é Ideal Soleil, da Vichy Anti-Acne. Por quê? Pélico de dência acne, anti-acne. Aliás, eu tô com uma espinha aqui, ó. Espinha aqui, né? De TPM. Então, é esse daqui que eu tenho usado todos os dias. E, por final, tá acabando. Tô olhando aqui, tá aqui no final. E aí, de produtos aleatórios, eu quero mostrar cinco. O de sempre, a água termal. A água termal, eu gosto de lá, de fazer, vestir. A água termal é pra vida, só pra ele tá um pouco cansado. Ou tá muito quente, onde você mora. Ou você acabou de fazer um procedimento estético. Ou é só pra ele tá sensibilizada. Ficou muito tempo no sol, água termal. Ela é vida, ela é maravilhosa. Eu amo a água termal. Certo? Aí, outra coisa. Lábios. Lábios ressecados. A gente usa muito batom, esses batons de efeito mate. Tem sempre que cuidar dos lábios. Qual é o que eu uso pros lábios? O Cicaplast Lábios, tá? La Roche-Posay também. Ele é maravilhoso. E eu sempre tenho um na bolsa, um na... E um na... como chama aqui? Na minha mesa de trabalho. Aí, esse daqui. De Blanc. Não sei se você acha que é De Blanc. É um clareador corporal da Dermatos. Onde eu uso? Nas axilas e na virilha. Esse daqui foi indicação da minha dermatologista, Catherine, doutora Catherine. Ele clareou muito as minhas axilas e a minha virilha. Teremos post sobre ele, sim, porque eu usei durante um bom tempo pra poder falar, pra poder falar com propriedade. E ele rende pra caramba. Então, axilas e virilha, normalmente de pele negra, sempre escurece. É uma tendência comum. Então, sucesso de audiência, esse eu passo antes de dormir, tá? Por ser um clareador corporal, a gente passa antes de dormir. Axilas e virilha. E pra finalizar, esfoliante e máscara. O esfoliante eu uso Ocean Salt da Lush. Eu adoro esse esfoliante. Ele serve tanto pro corpo quanto pro rosto. É uma fragrância leve, fresca, que ela te leva. Você embarca com a fragrância no momento da aplicação. Ele é muito gostoso, ele é delicado. Mesmo sendo indicado pro rosto, pro corpo, ele é muito delicado. Ele faz uma esfoliação suave na tua pele. E eu gosto pra caramba. Tem a embalagem pequena e tem também a embalagem maior. E a máscara é a Clarifying Clay Mask de SkinCiricals. É uma máscara que possui argila, indicada para a pele oleosa. A Jo do Futilidades, ela utiliza essa máscara em cima das espinhas. Eu não sabia que podia. Então, eu vou testar usando em cima das espinhas. Mas ela é uma máscara que controla a oleosidade, uniformiza o tom da tua pele, diminui também a aparência dos poros, dá uma secada maravilhosa e deixa um toque seco, um toque seco não, perdão, um toque sedoso. Você tira a máscara, a sua pele, você já sente que é outra. Essa daqui é a minha primeira ainda. Eu não uso, eu uso com frequência, mas eu quero dizer que assim, ela tá na metade agora. Então, ou seja, é um produto que dura. Um produto que rende. Um produto muito bom. Então, foram esses os produtos faciais que eu uso, que eu gosto, tá? Eu uso outras coisas assim no meio? Sim. Mas eu quis mencionar esses daqui pra vocês. E não, vocês não precisam comprar tudo isso. Vocês não precisam ter tudo isso. Vocês precisam ter uma consulta ao dermatologista, entender a sua necessidade. E eu mostrei apenas esse pra vocês terem uma noção do que eu passo no meu rosto em dias alternados. Esse é o tratamento que vocês me perguntam, que nossa, sua pele tá diferente? Sim, tá diferente. A doutora Ketley é maravilhosa. Mas tem um trabalho por trás e que envolve isso, né? Cada dia, às vezes, a gente... É uma mistura de produtos que faz com que a pele fique melhor. Tá certo? Então, você não precisa ter tudo isso. Eu mostrei apenas alguns. Vocês escolham qual se adapta melhor à sua necessidade, ao seu tipo de pele, ao que você precisa. Sempre. Se você não for consultar um dermato, escolha algum que é específico praquilo que você reclama. Entendeu? Pra sua principal queixa. Tá certo? Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, por gentileza, comentários, assiste conversa. E todos os produtos que eu mencionei, sim, estarão aqui embaixo, no bloco de informações. Tá certo? Então é isso, pessoas lindas. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo. Tchau, tchau.